Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz, com o vídeo zero final, esse daqui é o Dando Notícia na Má Vontade 4 e pra quem não se lembra, esse vídeo também tá em formato de podcast do Spotify, então quem quiser só ouvir ele, não tem problema, você pode ouvir lá no caminho de alguma coisa ou lavando alguma louça. E temos muita notícia essa semana, então pra não ficar um vídeo gigante, eu vou condensar a primeira notícia que seria a maior, que é o Oscar, né, que aconteceu ontem à noite, eu fiquei bem surpreso, eu não iria assistir, mas aí eu descobri que ele ia começar bem mais cedo, aí eu acabei vendo, pude dormir lindo e belamente mais cedo pra poder trabalhar hoje, né, segunda-feira. Então, né, o resumo do Oscar é, Pobres Criaturas ganhou quatro prêmios, não esperava menos que isso, na verdade eu esperava muito mais, infelizmente Oppenheimer acabou levando um monte de coisa, embora eu acredito que não mereça pelo menos metade dos prêmios que ele levou, mas um monte que eu acho que foi bem merecido foi do Robert Downey Jr., que assim, eu não gosto dele como ator, como pessoa pra mim não faz diferença nenhuma, não acompanho o trabalho dele, mas eu vi muitos filmes com ele e eu não gosto dele. Porém, em Oppenheimer ele foi assim, no ponto certo, ele tava muito bom e bem diferente da atuação que ele costuma fazer. Pra Pobres Criaturas ganharam os prêmios de Melhor Figurino, Melhor Maquiagem, Melhor Design Production, né, que é a direção de arte, que realmente merecia muito nesses três, e o quarto prêmio deles foi a da Emma Stone, que assim, eu fiquei muito tocado pra esse filme, eu já vi ele algumas vezes e acredito que tenha sido de longe o melhor filme do ano, e assim, não desmerecendo os outros, porque eu acredito que a gente tem muito filme bom esse ano, menos Oppenheimer, e mereceu muito os prêmios que ganhou e eu acredito que mereciam alguns mais aí, mas eu já me sinto satisfeito por ter ganho em categorias que eu acho que foram tão importantes, principalmente pra esse tipo de produção. Billie Eilish ganhou com Melhor Música, e eu acompanho bastante a indústria da música também, e eu fiquei muito feliz porque eu gostei muito dessa música, acredito que tenha sido uma das melhores músicas que a Billie Eilish fez nos últimos anos. Ryan Gosling fez uma apresentação bem cafona e maravilhosa no Oscar, eu achei que foi uma apresentação muito boa, e principalmente porque ele tava ali pra zoar e se divertir. Quando a pessoa vai nesse intuito, eu acho que arrasa, quando vai pra querer ser tipo, ai, o melhor da noite, eu já fico com preguiça. Godzilla ganhou por efeitos especiais, eu tava bem na dúvida se ele ganhasse, eu tava torcendo pro filme The Creator, que embora ele seja um filme bem mediano, o roteiro dele é meio capenga, assim, os efeitos visuais dele são muito bons. E de animação, né, que eu também sempre acompanho bastante, ganhou The Boy and the Hero, que estreou no cinema aqui no Brasil, acho que vai fazer umas duas semanas, mais ou menos, e é prometido que seja o último filme do Hayao Amiyazaki, do estúdio Ghibli. Mas não temos certeza, porque toda vez que ele fala que é o último, de repente ele anuncia um filme novo. Sobre os filmes The Creator, tem um vídeo aqui no canal, onde eu falo sobre locação ou CGI, né, eu vou deixar no final do vídeo. E sobre pobres criaturas, tem um vídeo falando sobre cenografia de palco para cinema, então, no finalzinho eu vou deixar os dois linkados, dá uma olhadinha lá. E aqui eu já encerro o bloco do Oscar, pra gente já continuar com as notícias da semana, porque, olha, há algumas semanas entre o Madame T, e a gente já falou nos Justiças da semana passada, né, que é um filme bem ruim, mas a Dakota Johnson é maravilhosa, e ela continua dando as suas declarações aí, e ela disse que pretende não fazer mais filmes que são feitos por comitê. O que é um filme feito por comitê? É um comitê de produtores, são pessoas que estão ali, né, que estão enfiando dinheiro na produção para que ela seja realizada, porém, nem sempre o que eles querem que seja feito, achando que aquilo vai trazer um retorno maior para eles, é melhor para o filme. E aí a gente tem produções como o próprio Madame T, e muitos dos filmes da Marvel que tem acontecido, das séries da Marvel, normalmente filmes com grande orçamento. Tem até o Star Wars, eu acredito que dá pra falar, que é um pouco o filme feito por comitê, por mais que tenha bastante mão do diretor, mas normalmente filme onde tem muito dinheiro sendo investido, tem muita gente dando pitaco e muita gente querendo retorno, e aí chega no final, o trabalho criativo acaba ficando de lado, o roteiro acaba ficando de lado, e infelizmente nesse filme a gente tem atrizes muito boas, num roteiro muito ruim, num filme bem capenga. E aí ela fala exatamente disso, que ela não pretende mais atuar em filmes que são feitos desse jeito, que são filmes feitos por comitê, que é bem diferente de um filme, não digo autoral, mas uma produção menor, onde o retorno ele tem que ver, claro, ninguém faz filme pensando em jogar no mundo e falar, não precisa pagar nada, fiz isso aqui, todo filme tem que dar retorno, mas existem filmes que você consegue trabalhar com uma criatividade um pouco maior. Não só com uma criatividade, mas com uma liberdade, aí são onde começam a surgir os trabalhos mais interessantes, né? E falando em trabalhos interessantes com criatividade um pouco maior, liberdade um pouco menor, já foi liberada mais ou menos a data do próximo filme da trilogia que foram lançados juntos no ano passado. Estou perdido no tempo, acho que foi ano retrasado. Dois filmes muito bons, que foi lançado um filme, dois meses depois foi lançada a prequel do filme, aí começaram a gravar o terceiro e aí está com previsão de estreia agora para o meio desse ano. Então vamos ver aí, eu estou bem ansioso, quero bastante ver. E Casa do Dragão, aí a prequel de Game of Thrones, já tem data de estreia da nova temporada, que demorou acho que um ano, ficou um ano sem série. Eu não acompanho essa daí, eu acompanhei só o Game of Thrones, mas essa daí eu estou até pensando, porque tem uns atores que eu gosto bastante. A previsão dela é para aquela estreia no meio do ano, em junho, e vamos ver se isso daí vai se concretizar e caminhar para continuar sendo uma das maiores séries já feitas, assim como o Game of Thrones. Vamos ver se ele alcança isso. Lembrando que Game of Thrones só começou a ser grande ali pela terceira, quarta temporada, viu? No comecinho dele foi bem meio dentro dos nichos, depois ela cresceu, e essa Casa do Dragão, ela começou grande já, foi bem falada, mas ela ainda não está tão grande quanto eu acredito que ela consegue ser, viu? E uma notícia a mais para crescer o cara sonzinho, porque eu gosto muito da Lindsay Lohan, eu sei, gosto duvidoso, mas o gosto é meu e eu faço o que eu quiser com ele. A Lindsay Lohan deu uma entrevista na semana passada, que eles estão trabalhando sim numa sequência de sexta-feira muito louca, né? O famoso Se Eu Fosse Você Americano, onde ela é interpreta o papel da filha, e aí a manha de Emily Kurtz. O filme é muito bom, bem Sessão da Tarde. Sessão da Tarde, assim, não, vai, uma temperatura máxima que é domingo à tarde para assistir, sem pensar, sem olhar para a televisão, já sabia as falas de todo mundo, bem melhor que Mean Girls, que dicas de passagem, eu não gosto muito desse filme. Estão aí realmente trabalhando um revival desses sucessos que foram dos anos 2000, né? Inclusive Mean Girls teve aí um, não um remake, né? É a versão do musical da Broadway que foi para o cinema. Rumores que pode ser que Patricinhas de Beverly Hills também aconteça alguma coisa aí. Legalmente Loira também, que vira e mexe e falam que estão mexendo, estão pensando se vão fazer ou não. Mas já temos pelo menos um queridinho que a sexta-feira é muito louca, que está sendo produzido. E aí uma coisa de cinema que eu não gosto muito, porém, né? Não tenho o que fazer, agora que HBO Max não existe mais, ela é só Max no mundo inteiro, foi anunciado que vão começar a bloquear o compartilhamento de senha, assim como Netflix a partir do final do ano. Netflix você criou um monstro e eu não estou gostando disso, porque eu tenho vários streamings e eu só tenho eles porque eu compartilho. Eu assino alguns e alguns amigos assinam alguns e a gente troca senhas. Eu vou ficar bem chateada quando isso acontecer, porque o Max, querendo ou não, é um dos streamings que eu acho que tem um catálogo dos melhores, assim, tanto em quantidade quanto em qualidade. Netflix tem muita coisa boa, mas eles têm muito mais quantidade do que qualidade. E assim, né, quantidade e qualidade, mas ainda como tem muita coisa antiga, Netflix se segura, mas a HBO, acredito que ela não vai conseguir se segurar tanto assim bloqueando isso, porque ela é um streaming caro, pelo que ela oferece. Então vamos para o box office dessa semana, já para encerrar as notícias de cinema. E aí, em primeiro lugar, a gente tem a nova estreia, que é o Kung Fu Panda 4. Eu não assisti ele ainda, eu gosto muito dos três anteriores. E ele conquistou no primeiro final de semana 80 milhões de bilheteria. É uma bilheteria muito boa para animação, principalmente um período meio esquisito, né, para volta de férias, né, volta de carnaval. Normalmente, filmes infantis hoje estreiam no começo do ano ou no final, a gente está num período aqui meio nebuloso, mas é isso. Em segundo lugar, temos do Na Parte 2, que continua aí, né, eu achei que ele ia continuar em primeiro lugar, mas já caiu para segundo, porém ainda com uma bilheteria muito expressiva, viu? Ele tinha estreado semana passada, acho que com 160 milhões, 180 milhões, não me recordo, quem lembrar, coloca aí. Eu não vou ver o vídeo da semana passada para lembrar o que é. Porém, essa semana ele já foi para quase 370 milhões de dólares em bilheteria. O filme está bem grandão e já está surgindo um monte de meme na internet aí de que o filme dá sono e isso e aquilo. Eu não vi ele ainda, eu preciso assistir esse filme. Eu gosto muito dos anos 80, da primeira parte eu gostei bastante, embora tenha Timothée Chalamet, mas é isso. E aqui só um, para o terceiro lugar aqui, normalmente eu não falo terceiro lugar, mas é um filme de terror, que estreou só nos Estados Unidos por enquanto, que é o Imaginary. Eu não tenho certeza se ele tem previsão de estrela aqui no Brasil ainda, mas é um filme que está aparecendo bastante, cenas, né, nas redes sociais aí, o pessoal está compartilhando bastante, que é o filme de Amigo Imaginário, mas não é um amigo imaginário tão bonzinho assim. E aí, notícias da música da semana, a gente tem, né, Ariana Grande voltou, já ouviu o álbum dela um milhão de vezes, e olha que eu não tenho o costume de ouvir os álbuns da Ariana Grande completos, porque eu não costumo achar eles tão bons assim, mas esse aqui eu gostei bastante, e é um álbum bem curtinho, ele passa bem rápido, e ela está atuando mais assim nos videoclipes, eu gostei bastante. Então, essa fase nova dela aí me pegou. E um outro rumor grandão, que está quase se confirmando, porque ninguém confirma nada, na verdade, tudo que aparece em forma de rumores, é de que Madonna vem agora em maio fazer um show no Brasil, em Copacabana. Isso daí já virou um monte de meme na internet, eu estou adorando todos eles. Mas não foi nada confirmado ainda, confirmado eu digo como os meios oficiais não confirmaram, embora os meios oficiais tenham comentado de que estão se negociando. E o show vai ser em Copacabana, então aquilo que eu já tinha falado no vídeo sobre mega shows, mega estrutura de shows, a possibilidade de um show muito grande vir para o Brasil completo, né, da forma que ele foi consumido, é bem difícil por conta dele ser muito custoso. Se eu não me engano, isso daí está sendo fechado entre a Prefeitura do Rio de Janeiro, com patrocínio de um banco grande aí, mais uma outra marca de cerveja. E para vocês terem noção, tá, é um show gigante, né, mas além do que já havia sido negociado que não foi divulgado, para ela trazer esse show para o Brasil, ela pediu mais 3,5 milhões de dólares. Nessa segunda, né, depois da negociação, aí ela pediu mais uma grana, que são esses 3,5 milhões, e já aceitaram, porém, estão ainda para assinar contrato. O que estão divulgando é que esse daí vai ser o único show da América do Sul inteira. Eu ia falar América Latina, mas México eles consideram a América Latina, embora seja na América do Norte, né? Então eu posso dizer América Central e América do Sul. Esse daí vai ser o único show da Madonna e pode ser que seja o último show da turnê Celebration, né, comemorando os 40 anos de carreira da Madonna. Então, vamos ver, né, se com essa grana toda que ela está pedindo, mais do que havia sido negociado antes, se ela traz um palco completo, ou pelo menos bem próximo do que ela queria. O fato de ser um show em Copacabana não é novidade. A gente já teve Rolling Stones há uns anos atrás, há uns belos anos atrás, tipo 10, 15 anos atrás, fazendo show em Copacabana, e eu lembro que foi um número estrondoso. Ele bateu recorde, eu acho que de maior show do mundo, alguma coisa assim, com mais de milhões de pessoas. Eu não lembro se era um milhão ou três milhões de pessoas que estavam em Copacabana assistindo o show deles, né? Bem, assistir não é uma imagem muito forte, né? Uma palavra muito forte pra falar, assistir um show com três milhões de pessoas. Eu acredito que o pessoal estava só ouvindo, na verdade, quem estava vendo eram os primeiros, sei lá, 50 metros. Mas fica aí, vamos aguardar, ver como é que vai ser esse show. A previsão é que ele seja no dia 4 de maio. Tá muito perto, eu tô achando bem estranho isso daí. Porém, né, quem negocia e que vai fazer o show sabe o que tá fazendo, porque eu só estou aqui dando uma notícia muito da má vontade. E é isso, a gente já pode encerrar as notícias dessa semana. E aí não vou dar recados também, porque nesse momento você já deve ter até saído do vídeo. Então até semana que vem. Tchau, tchau! Tchau, tchau!